Música Bom, é o quadro Se Liga na Profissão, olha só que bacana pessoal, hoje a gente vai falar sobre agente comunitário de saúde, então se liga aí, bora! O agente comunitário de saúde pode ser considerado um elo entre a saúde pública e a população ao visitar residências, aplica ações educativas, esclarece dúvidas e auxilia o cidadão no agendamento do atendimento de saúde. Portanto, o agente comunitário de saúde é um dos profissionais que compõe a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, é claro, em domicílios e coletividades. Bom, uma profissão super importante, né? E pra gente entender, pessoal, como funciona na prática, estou aqui com a Adriana, há quanto tempo você trabalha com isso, Adriana? Conta pra gente. Eu sou agente comunitário de saúde desde 2012. Ou seja, 13 anos. Isso, aqui no Centro de Saúde São Cristóvão, né? A profissão do agente de saúde, nós somos do programa PSF, né? Programa de Saúde da Família, entramos mediante concurso. Concurso público. Fazemos concurso público, temos que fazer prova. Você é funcionária pública ou servidora pública? Eu sou funcionária pública. Ah, tá. Porque tem uma diferença ali, né? Nós somos regime CLT, porém com todos os ônus que tem um servidor público, né? O agente comunitário de saúde é o elo do Centro de Saúde com a população, tá? Nós fazemos visita domiciliares em busca de pacientes hipertensos, diabéticos, faltosos de consultas. Também fazemos visita para acompanhamento das crianças de zero a dois anos de saúde que precisa estar mais perto no atendimento deles dentro do posto. Também fazemos acompanhamento das famílias em vulnerabilidade dentro da nossa micro-área. Cada agente de saúde, ele cuida de uma micro-área e de um certo montante de famílias que a gente acompanha de perto. Indo até seus domicílios, trazendo para o Centro de Saúde as suas dificuldades, as suas necessidades, para poder até afunilar esse contato, né? Com a população. Muitas vezes o paciente vem no consultório médico e não tem coragem de dizer o que está acontecendo dentro do domicílio dele. E para nós, os agentes de saúde, eles conseguem relatar as suas dificuldades, não só físicas, mas também mental e também social. Porque é o que a gente mais tem dentro da nossa área, são famílias em vulnerabilidade, que às vezes estão passando por alguma dificuldade social e não tem coragem de dizer. Então, o agente de saúde, ele consegue ter esse acesso mais de perto mesmo com as famílias, né? A gente consegue saber o sofrimento dentro do domicílio, não só externo, como acontece muitas vezes no consultório. Então, a gente faz esse elo junto com as equipes do Programa de Saúde da Família, né? A equipe do PSF. A equipe hoje, ela é formada por profissionais de nível médio, que somos nós, agentes de saúde, os técnicos de enfermagem e também de nível superior. São os médicos e todos os outros que a gente trabalha junto com a equipe NASF também, dentro do centro de saúde. Nós fazemos também busca ativa de vetores. Então, às vezes a gente vai nos domicílios, às vezes até uma, duas, três vezes por mês, por conta da dengue, né? Principalmente quando está muito alastrado, tem muita epidemia. Então, a gente faz visita também atrás desse vetor, para a gente poder estar eliminando o criadouro. A gente trabalha em conjunto com os ACAS, né? Que também está fazendo esse trabalho na rua, nos domicílios. A gente acompanha famílias também do Bolsa Família, sabendo como é que está sendo esse acompanhamento dessas famílias de invulnerabilidade dos programas sociais. Então, o trabalho do agente de saúde, ele é muito amplo. É muito amplo. E super importante, né? Muito, muito. Quais os principais desafios que tem nessa profissão? No território, né? Eu acho que é a população entender qual que é a função do nosso trabalho e abrir as portas com segurança. Porque tem muita gente que tem medo, né? Muito, muito medo. E, às vezes, acha receoso receber a gente dentro do domicílio. Porque, às vezes, as pessoas se passam por a gente de saúde. A gente já viu tantas e tantas matérias sobre isso. Eu mesmo já fiz matéria sobre isso. Então, qual o recado que você dá para o pessoal, né? Confiar. Tem sempre uma identificação e tudo mais, né? O profissional que ele trabalha dentro de uma prefeitura de agente comunitário de saúde, ele sempre vai estar munido com o crachá de uniforme, de jaleco. E os munícipes também podem entrar em contato no 156 e perguntar se aquele funcionário é cadastrado. Olha aí, olha aí. Então, ele pode ligar no 156 e perguntar. Eu acho que essa é a principal dica, né, Adriana? Na prefeitura. Falar assim, ó. Tem uma pessoa aqui na minha porta falando que trabalha no CS São Cristóvão. O nome dela é Adriana. E eles vão confirmar. Porque eles têm essa possibilidade de confirmar. Eu acho que isso dá um pouquinho mais de segurança. Adriana, como você se interessou pela profissão? Você fez algum curso? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Na época que eu prestei o concurso pra gente de saúde, eu tinha vontade de fazer a faculdade de assistente social. Então, é muito assim, é parecido, né? Tem algumas coisas parecidas. Surge a oportunidade de prestar o concurso. A gente presta o concurso. Hoje, esse ano, teve uma novidade na nossa profissão. Porque a prefeitura, em conjunto com o Ministério da Saúde, eles lançaram o curso técnico de agente comunitário de saúde. Olha aí, boa! Então, esse ano foi implantado. Alguns colegas de trabalho conseguiram fazer esse curso. Mas esse curso, ele tem externo também. Faculdades particulares dão esse curso de técnico de agente comunitário de saúde. Pra até que você entrar no cargo já sabendo um pouquinho mais do que vai acontecer. É, entender direitinho, né? Entender o que vai acontecer. Muita gente, certamente, está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, Adriana, e falando Puxa vida, olha lá, Adriana, gostei, me interessei pela área. Gostaria de seguir. Quais as dicas que você deixa pra galera que está acompanhando a gente, que tem interesse de seguir, de repente, nessa profissão? Primeira coisa, é gostar de gente. A gente tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de estar dentro da casa. Não pode ter preconceito. Porque a gente encontra vários tipos de famílias, né? Então, eu acho que a gente gostar de pessoas é o primeiro passo pra ser um agente de saúde. E o próximo é você ter empatia, né? Porque você trabalhando com empatia, você consegue ajudar as pessoas a ter o acesso garantido dentro de qualquer sistema. Não só no SUS, mas também no privado. Eu acho que esse é o principal, assim. Gostar do que faz. Gostei, gostei. É isso aí, muito legal. Fala super bem. Deu uma aula, deu um show aqui pra gente. Agradeço demais a sua participação aqui no quadro Se Liga na Profissão e vida longa aí pra você. Beleza, Adriana? Obrigada, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se Liga na Profissão. Tchau. 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 Obrigado.